Não seria melhor um estádio em São Paulo? Como a gente tinha um Pacaembu, que não era nosso, mas a gente usava. Porra, mas aí eu acho que não tem como. Eu acho que seria... Você quer dizer dois estádios? Eu disse um estádio na capital. Puta, acho que não tem como. Um estádio na capital não dá. O estádio do Santos tem que ser lá, mano. Tipo, eu acho que seria melhor. Eu acho que seria mais viável, vamos dizer assim. Mas, tipo, todos os torcedores estão lá, sabe? E Santos, não tem como não, sei lá, sabe? Eu penso muito nisso. Mas você tem ido nos Jogos do Santos. A galera está comparecendo, mas ainda não estamos lotando o estádio. É, não. Então, tipo, talvez isso ajudaria. Não sei, eu estou sendo polêmico, gente. Sim. Estou apenas jogando a ideia aí para a gente discutir. Ah, não sei. Não sei, eu acho que... É, tipo assim, eu fico meio na dúvida. Eu entendo isso que você está falando. Só que eu acho que tirar o estádio do Santos de lá daquele... Tem que ser aquele lugar ali, mano. Tem que ser. Na moral, a vibe que tem aquele... Na hora que você entra numa rua e vê o estádio de frente, tem que ser isso, mano. É, e eu imagino também que, tipo assim... Ali a gente está basicamente do lado e galera que mora em Santos. Então, é muito mais viável para a gente assistir um jogo do Santos ali na vila. Para vocês. Sim, para a gente. Mas, tipo assim, você acha que mora muito mais torcedor do Santos aqui ou lá na Baixada? Com certeza aqui em São Paulo. Sério? Porque São Paulo é muito maior. Com certeza. É verdade. Mas, tipo, com toda certeza. Verdade. Por isso que eu estou te falando. A arena seria interessante, não vai ser interessante, porque ela foi aprovada, em relação a entretenimento para exploração, aquilo como show. Imagina shows no litoral. Vai ter uma grande arena, tipo, tem o Aliança aqui em São Paulo, tem o Itaquerão, tipo, para trazer artistas. O Paul McCartney, por exemplo. Imagina o que ia trazer de... Não só de verba, né? Sim. Não, você tem um show. Isso daí para os cofres de um clube é importantíssimo. que as pessoas não lembram. Mas o que sustenta um clube, o conseguir contratar ou não contratar, vem de você comprar produtos originais, você ser sócio torcedor, você ir ao estádio, você consumir os produtos do time. Assistindo aqui, por exemplo, você está contribuindo, porque está dando like lá, o YouTube, e é isso daí. Então, se inscreva ou deixa o seu like. É porque eu odeio falar aquilo no final também. Toda hora eu olho para a televisão achando que é uma grande câmera olhando para mim. Eu olho para ali e depois eu... Toda vez.